E ae Gladio YouTube, aqui quem fala feliz, hoje é um vídeo e dessa vez vou ensinar vocês como fazer textos online e hospedar eles, né? Textos online é, por exemplo, tipo, eu tenho um bloco de notas, eu tenho um texto, beleza? Eu tenho um texto, aí eu quero colocar esse texto online e um link pra todo mundo ver esse texto, sem ter que criar blog, ficar entrando no Facebook, Twitter, não sei o que mais. Então vocês vão entrar, vão aqui no Google, escreve aí, o link vai estar também na descrição, free text host, beleza? Aqui, ó, dou o primeiro aqui, o site dele vai estar na descrição e ele tem essa interface aqui e, então, o que que é? Aqui, você vai escrever um texto, escrever aqui um texto, aqui, ó, tutorial, será, eu, como, vou fazer um texto online, e aqui, ó, free text host, beleza? Acabou, 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 e aqui, acesse, e está aqui, o seu texto, 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 do seu texto, parabéns, parabéns, aqui, uma zoadinha, pronto, aqui, você vai colocar aqui, 6, F, 5, DA, e aqui, galera, se quiser colocar configurações opcionais, aqui, por exemplo, você pode colocar umas coisas, por exemplo, configurações opcionais, é, password, é, pra você poder, é, pra editar, ou apagar, aqui, se você quiser, é necessário, aqui, você vai usar um password, esse aqui é interessante, serve pra quê? Tipo, você precisa de uma senha, pra poder, ver esse texto, e esse daqui, se quiser editar, ou excluir esse texto, eu vou deixar aqui, deixa eu ver, que ela aparece, ótimo, é, o texto vai, aqui, vou colocar uma senha, qualquer, pronto, tá, não vou mostrar a senha, já volto aí, galera, pronto, galera, agora é só você clicar, ou você pode dar o meu texto, vamos acessar o link, e, tipo, aqui, ó, você viu, tem que dar a senha, galera, se inscreve aqui, é só escrever, philipdesign, que é o nome do canal, então, escreveu, aqui, aí, vocês já podem visualizar, aqui, galera, é do admin password, se você quiser editar, ou excluir, ó, você pode ver aqui, que tá aqui, ó, beleza, aqui, eu vou, vou, vou acessar aqui, opa, tá, eu vou passar a sua parte do vídeo, e, então é isso, galera, tá aqui seu texto, eu vou deixar o link, pra vocês acessarem também, obrigado a quem assistiu o vídeo, e até mais, falou, tan 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 tan,